E você, tá? Senta, senta, eu vou sentar. Vai. Um, dois, um, dois e olê porco. Canta, olê porco. Beija. Canta, agora. Canta, olê porco. Agora fala, filha. Vai. Canta. Fala, vai. Aperte um no controle remoto. Canta, olê. Canta, olê. Fala, vai. Ele se cree, muito seguro em conhecê-te, que não há ninguém em mente, quando lhe fazes, vem o amor. O secretário O primeiro em descobrir-te Em estrenar-te e sentir-te E em encender-te O way É fantástica É fantasma É fantástico É fantástico Nossa! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Nacida!